Música Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor é fiel para sempre A justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendizem, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Ele é um para a viúva e o orfã Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendirei ao Senhor